Ô Tinelli, vou deixar você em paz, agora eu vou falar, ô Luciano da plenária do CREA, ó o Papai Noel, ó, grandão, será que eu vou ganhar presente neste final de ano, hein? Tô querendo ganhar um presente, viu? Dinheiro, hein? Vamos fazer um Réveillon, beleza? Aonde vai ser o nosso Réveillon? Ó, Luciano, Fred, Rosalem, Jorge, Luiz e Silva, Menezes, Costa, Sebastião, Aguilervo Neto, hein? Vamos fazer, nós vamos fazer um Réveillon, aonde? Depois de ganhar presente do Papai Noel, hein? Ó a cara do bicho ali, ó, pegar a cara dele, ó, ó o carão, é? Vou pegar a cabeça dele, ó, aí eu peguei o cara, tá vendo? Agora eu vou pegar outro carinha ali, ó, ó o narizão dele, ó. Hein, Tinelli? Tinelli não bebe muito nesse Natal, não, come só carne, viu, Tinelli? Que carne agora tá uma peça rara. Nós estamos exportando carne pra China, cara. O Brasil precisa de divisa, vamos parar de comer carne, Tinelli? O Brasil precisa de dólar em caixa pra fazer o desenvolvimento econômico, pra financiar a infraestrutura, linhas, ferrovias, rodovias e cabotagem. Quem tá mandando no Brasil hoje é o ministro Tarsísio Gomes de Freito. Ó o cara com o canhão lá pra virar pra mim, ó. Sai fora, rapaz, ó o tamanho do canhão desgraçado, ó. Tô filmando aqui, ó, lá vem ele, tá mirando o álcool. Ó lá, ó, ó, cadê o desgraçado? Perdi ele. Lá vem ele, epa, sai de baixo. Ah, pô, tá esse cano pra outro, sei lá se tem alguém dentro pra me dar um tiro aqui, cara. Né, Tinelli? Feliz Natal, hein, gente?